E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pula novinha e rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz Pula novinha e rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pega a vibe, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz Pula novinha e rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz E aí novinha, escuta o que eu tô falando Se tu não tá ligada, é mais uma do romântico Pega a vibe de novo, essa melodia que te conduz Pula novinha e rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz Pula novinha e rebola, e aí tu grita, oi Quica novinha e rebola, e aí tu grita, oi Senta novinha e rebola, e aí tu grita, oi Dá uma sentada forte que assim tu me seduz Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau Tchau